Estou mesmo super atrasado Estou mesmo atrasado O que esse cara está aí a fazer? Mas também estou mesmo atrasado Estou mesmo atrasado O que esse gajo está aí a fazer de novo? Mas estou com fome, deixa só o gajo aí Sempre aí? Esse gajo aí está a ouvir o quê? O que ele está a ouvir? Parcada maluco é só pancada Tem que trabalhar E a conversativa? Fogos, de novo este gajo aí? É não, estou curioso Eu tenho que saber o que se passa, isso não pode Companheiro, boa tarde Desculpa se eu quero saber o que se passa aí Não se ouve nada? Mas agravante é que tem sido assim o dia todo! O que é que você está a fazer? O que é que você está a fazer? Estou a ouvir otários Otários? E já ouviu algum? A senhora é a quinta Notícia E aí É E aí Yeah